Tá, meu treino da vida só vai completar quando eu der 50 mil votos na vila, tá? Vai, vai, vai. Uou, tô mais rápido. Aí eu não posso dar esse speak parado na... Uou! Pera, esse treinamento que o Rock Lee me passou não tá dando certo. Pera, que presença maligna é essa? Ah, é uma ovelha. Eu achei que era alguma coisa mais do mal, ovelhinha. Olha só, oxe, 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 carinho, carinho. Tá, agora eu tenho que completar. O que que eu tô ainda sentindo? Ei, de onde você saiu? É a presença maligna. Do meio da água. É a presença maligna que eu senti. O que você quer na minha vila, hein? Ei, aqui atrás. Ai, você pulou ali. Você tá louco? Ai, eu gosto de tomar banho. Pera, esse... Pera, esse... Chakra... Ah... Tô aqui. Pera, esse chakra é o da Kurama? Exatamente. Só que eu não sou a Kurama qualquer. Eu sou a Kurama corrompida. A Kurama descartada. A Kurama maligna! Moço, toma cuidado pra você não destruir a vila. Eu vou destruir o sol ali, menina. Só toma cuidado. Tá, é uma coisa. Como assim, Kurama maligna? Não existe mais de uma biju não, viu? Só pra deixar claro. Mas aí que tá. Eu e a Kurama somos a mesma pessoa, entendeu? Só que eu sou a parte do mal dela. E o que que você tá fazendo fora do corpo do Naruto? É... Você tá fazendo muitas perguntas. É. O que que você quer saber demais também, hein? Hum... Eu acho que esse modo não é muito forte não, viu? Só pra deixar claro aqui. Eu tenho sabre de luz. Quer testar? Fora do roteiro. Quer testar? Fora do roteiro. Fora do roteiro. Ah, entrando no roteiro. Olha só que negócio legal. Ah, droga. Você não pode me acertar. Ei, então eu posso te fazer uma pergunta? Pode, claro. É... Como... Como você é forte? Você é forte ou é fraco? Eu sou muito, muito, muito poderoso. Não, você é fraco. Eu acho que o modo da Kurama normal é mais forte que você. Eu posso te dar coisas que nem existem. Como assim? Eu já... Eu posso... Rinne Sharingan Azul. Como assim? Rinne Sharingan Azul. Não existe isso. Rinnegan no caso azul. Usa. Não tem... Usa? Não consegue? Não, não consigo. Então não tem problema. Mange Kyo do Sasuke Azul. E... Ei, o que que é isso? Você tá roubando. Isso é roubo. Mange Kyo do Sasuke Azul. Não é não. Isso é coisa maligna. É fodeiros malignos. Meu Deus. Agora eu acho que você é mais forte que a Kurama, hein? Só pra deixar claro aqui, hein? Sabe o que eu posso dar também? O que? Sabe o que eu posso fazer? Ahn. Isso aqui é muito proibido. O que que é isso? O que que é isso? Deixa eu ver. Rinnegan vermelho e Rinnegan supremo. Ei, o que que... Eita, matou a bruxa, tadinha. Ei, o que que é isso? Meus dois olhos estão diferentes. O Deus supremo. Eu tô mais forte também. Caraca. Então você é o Deus supremo? Eu sou. Não, não sou um Deus supremo. Eu sou a Kurama Maligna Suprema. Exato, exato, exato. Massa, gostei. Posso te dar isso aqui, ó. O que mais você tem aí pra mim? O que que é isso? Ruzi. Ruzi. E se tirar o poder? O que que é isso, cara? Eita, tacou fogo na ponte. Kurama reverso? Como assim? É o meu poder, só que um pouquinho mais fraco. Que massa, velho. Eu quero mais. Você quer mais? Sim. Mas, tipo, mais poder maligno pra destruição. Mais poder maligno pra salvação. Não, não tem destruição. Não, pra salvação. Destruição. 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 Foi o que eu falei. Ah, se é pra destruição, então pode. Olha só isso aqui, ó. Ah. Mas, ó, você vai me prometer que não vai contar pra ninguém que eu te dei isso aqui, beleza? Ah, eu sou... Eu não sei falar. Ó. Ótimo, 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 ótimo. Posso te dar aqui. Isso aqui, ó. Moço, o que que é isso, velho? Coisa. Não, tem cara de caveira. Vai! É do Tensei. Mano. O que que é isso? É minha mão. Então, o que que é isso na sua mão? É. Eita, Pet. O que que foi isso? É, é, eu não sei. Eu não sei. Então, não destrói minha porta que eu te dou outro poder. Tá, tá, não vou destruir não. Vai. O que que é isso? Roubei. Mundo, bairro, dá 10 cantos. Como é que você tem isso se você dá 9? Tá fazendo perguntas demais. Tá bom, tá bom. Nossa, esse aqui é muito louco, hein, ó. Muito poderoso, não acha? Sim, muito. Mas sabe que é mais poderoso que esse? O que? Qual? Esse aqui, ó. Cadê, moço? Eita, Pet. Eita, aqui, ó. Toma aí, ó, pra você. O que que é isso? O poder que eu roubei também. Jogun, manto. Meu Deus, eu tô muito forte. Esse aqui é o poder de um deus. Tá, mas ó, ó, meu senhor, é o seguinte, eu tenho que... Ó, deixa eu ver esse aqui. Esse aqui é o seu? Esse é o meu. Eu gostei. Então, o que que acontece? Eu vou completar meu treinamento. E assim que eu completar, eu venho aqui pra gente destruir essa vila, tá bom? Ei. Tuve instituição. Você tá atrás de mim. Tá, tá, é, eu tô indo, tá bom? Tchau. Caraca, o poder dele é incrível, mano. Tá, bora dar a volta na vila. Vai, 342 e... Uh, 342. Naruto? O que que é? É. Quem é você? Seu Hokage, o que que o senhor tá fazendo aqui? Ah... Tô treinando. Não é óbvio. É, é, seu Hokage, eu vi uma pessoa com o mesmo chakra que o seu, só que... Não tava amarelo, tava roxo. De... Quem? Como? Quem? Eu não sei, não sei quem é, mas ele disse que é a parte maligna da Kurama. Eu, eu não sei explicar, mas... É, isso não existe, garoto. Ele falou isso pra mim e eu saio correndo, senhor. Isso não existe, só existe uma Kurama. Senhor, eu tô falando que ele falou que era a Kurama, só que é a parte maligna dela que saiu do seu corpo. Onde tá esse cara que eu vou procurar ele? Não, não, peraí, assim, antes da gente procurar ele, eu, eu acho que você deveria me treinar pra eu ficar um pouco mais forte, sabe? Porque assim, se você me treinar e eu ficar um pouco mais forte, eu posso... Porque você tem uma, porque você tem uma espada de chakra? É porque essa espada de chakra aqui, eu ganhei dos ninjas experimentais. E isso aqui me ajuda na missão. Então cuidado pra não gastar todo o seu chakra, porque ela sabe que ela suga muito o seu chakra, né? Eu, eu sei, senhor, eu sei. Mas assim, bem que você podia me treinar, né? Me dar algumas coisas. Quem é você? Você não é o Hokage! E eu tô aqui falando... Cala a boca, cala a boca! Não quero saber, eu tô competindo com aquele cara lá. Ele te deu alguma coisa? Então, ele me deu umas coisas que eu disse que era bem forte, né? Só pra... Ah, então, é... É, você é do bem, né? Sou do bem, eu sou do bem. É que ele é maligno, eu sou do bem. É que o poder dele tudo eu joguei no rio, né? Eu não gostei dos poderes do mal dele. Ah, sim, mas olha esse poder aqui do bem, olha aqui, ó. Ele é bem do bem, é um rinigão, só que é azul, entendeu? Eu vou te fazer pra cá do bem, né? Tudo bem, é do bem, é do bem. Ei! Não faça isso, não! É, onde que eu tô? Moça aqui... Eu tô aqui. Eu vou pensar que ele deixou tonto, menino. O que você... Isso fez alguma coisa com você, ele me levou pra longe. Isso é como se fosse um... Um, 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 tipo um... É como se fosse... Como eu posso dizer? Sabe quando você viaja no tempo? Só que você abre um portal. Ah, que você entende. Para de fazer isso, por favor. Oxe, mas eu não tô fazendo nada. Não fui eu também, não. Não, foi você sim, você deve ter usado alguma coisa. Eu não vou falar nada, eu não vou falar nada, mas assim, o primeiro poder que ele me deu foi melhor que o seu, viu, só pra... Só pra deixar claro. Como é que é? Ele é melhor que o meu? Foi melhor que o seu. Ah, olha aqui. O que é isso? Que moda é isso? Esse chamado de ser engano. Que poder é esse ser engano? Não existe isso na vida, não. Claro que existe. É de uma... É de uma... É de uma... É de uma... É de um... Um... De um androide. É de uma androide que o Enchi que criou. Ah, ser engano. Gostei. Ah, o seu já superou o dele aqui. Só nessa aqui, hein, filho. Só pra deixar claro. Não, agora é só... Só pra acabar com ele na minha carraça dele aqui, ó. Ah, o que é isso? É só pra acabar com a carraça dele. Pronto, acabou. O que é isso? Olha aí. É, então, né? É, ele já me deu esse poder. O quê? É, então, ele... Ele anda me copiando, então. Então, pera aí. Agora, eu quero ver se ele deu esse poder pra você. Meu Deus, o que é isso? Moda MK2 com karma! Esse poder aqui é maravilhoso! Sim, exatamente. Maravilhoso. Tem mais coisa aí pra mim? Tem mais coisa aí pra mim? Tem uma aqui que só não sei se você vai gostar. O quê? Cadê? Eu falo se eu vou gostar. Ah, não grita. Não é pra gritar. Tá, o que é isso? Por que eu gritaria? Modo Barrel da Nova Icauda! E além dessa daí, você pode evoluir para essa. Deixa eu ver, deixa eu ver. E aí, eu falei pra não gritar, garoto! Mas como é que não grita? Tem que gritar! Fugir, fugir, fugir. Tô aqui, senhor, tô aqui, senhor. Aqui na frente do escritório do Rock'n'Gamer é mais suave. E pra acabar a caça dele de uma vez por todas, de uma vez por todas, o modo do Deus. Qual é o modo? De um Deus do bem. Aqui, ó, tome. Meu Deus, isso é muito poder pra mim. Aí, ó. Uma nova esperança surgiu. No caso, você agora. Você é o Deus do Deus. Eu gostei muito desse poder, mas depois eu uso. Olha lá, olha lá, olha lá. Infeliz, pera ainda, que eu vou lá atrás dele. Isso, vamos brigar. Ei! O que é que você tá fazendo com o garoto, hein, ou cara de bunda? Cala a boca. Cala a boca você, cara de bunda. Cala a boca, já morreu. Quem mandou na minha boca sou eu. Eita. Ai, fica quieto aí, dá licença que eu tô conversando. Vamos destruir a aldeia, vamos destruir a aldeia. Conversando com quem? Quem é você? Olha, você. Ei, não faça isso não, faça isso não. É, calma, tem muita bagunça, não tô entendendo. Você já pode ver que ele está errado. Porque, sabe por quê? Eu tenho cabelo e ele é careca. Olha lá, os careca. Mas desde quando isso é falta que eu tenho? Não pode confiar na pessoa, cala a boca. Cala a boca eu gosto de mim. Ei! Pronto, levei ele pro além. Vamos destruir a aldeia. Então, eu... Ei, não, 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 não destrói a aldeia. Pera, calma, calma. Não destrói. Calma, eu tenho que pensar nas consequências, vai. Outro secreto. Se você não destruir, eu te dou um negócio muito partilheiro. O que que acontece? Vocês se cuidem aí, eu vou fazer minhas missões. Adeus, entendeu? Ah, então eu mesmo destruo. A música tá aqui ainda! Ei, ei, cadê você? Volta aqui. Não, eu tô aqui ali. Eu tenho uma missão fora da vila. Pra fazer. Tenho sim. Você não me conhece, você não sabe como é a minha vida. Volta aqui. Olha pra trás. Ah! Vem aqui. Pera aí! Você não pode usar isso, não! Tá saindo do roteiro! Ah!